Olá, eu sou a Cristiana Arcanja e estou aqui muito feliz para te convidar para o meu canal do YouTube. Nós estamos fazendo uma série maravilhosa sobre como começar um negócio de sucesso que entra por cima com pouco dinheiro ou até sem dinheiro. Você sabe, né? Eu fiz cinco negócios do zero e todos, graças a Deus, deram super certo. E graças a Deus, porque também a sorte sempre me achou trabalhando, você já sabe disso, né? Bom, anota essa frase e faça com que ela seja um guia na sua vida. Bom, assina aqui o canal, marca as notificações para você não perder nenhum vídeo da série e vamos lá que hoje o assunto é pra você. Vamos falar sobre plano de marketing. A gente já falou sobre encontrar sua paixão, como você inova, como você faz um plano de negócio, como você vence o medo e agora você vai aprender como fazer um plano de marketing. Porque a gente sabe, sem publicidade, sem contar para as pessoas o que nós estamos fazendo, a gente não consegue vender, é ou não é? E a gente já sabe que quem manda do negócio, no nosso negócio ou em qualquer negócio, é vendas, gente. Se a gente não tiver vendas, o que adianta ter uma boa ideia, uma boa equipe, um bom escritório, um bom tudo? Se a gente não conseguir vender, a gente não consegue sair do lugar. E pra vender, a gente precisa falar alto. Eu sempre falo que marketing é falar a mesma coisa de várias formas em todos os canais possíveis e fazer uma coisa chamada empilhamento. Fala de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, até que todo mundo fique sabendo aquilo que você quer dizer. Então, como a gente faz um marketing de sucesso? Primeiro, você tem que se apresentar. A gente já sabe que a primeira impressão é aquela que fica, é ou não é? Então, não abra ou não comece nenhum negócio sem fazer um lindo lançamento. Contar para todo mundo o que é importante dentro do seu mercado. Há o que veio, o que você veio, o que essa empresa faz, o que você está fazendo de diferente. Como você vai mudar a vida ou transformar a vida das pessoas que estiverem perto do seu negócio, ok? Então, como esse lançamento tem que ser? Primeiro, tem que ser um lugar inusitado, que a gente já sabe que tem muita concorrência, né? Tem lançamento todos os dias, tem gente começando coisas todos os dias e a gente concorre com essa coisa enorme, com essa agenda enorme e corrida de todo mundo. Portanto, se a gente não oferecer uma coisa inusitada, a pessoa vai dizer mas vou de novo naquele parque, vou de novo naquele lugar, vou de novo ver isso. Não, vou ver depois no jornal como ficou. Não, se a gente chamar para algum lugar inusitado, curioso, que as pessoas têm vontade de conhecer e você está dando essa oportunidade para conhecer através do seu lançamento, ela vai falar, bom, isso eu não posso perder. Eu quero muito ir a esse lugar que é novo. Eu quero muito ver isso que eu nunca vi. Eu quero muito estar lá. Então, a primeira coisa, escolha um lugar inusitado. O segundo, tem que ter alguma atração lá dentro, que chame a atenção da pessoa. Então, você vai vir no meu lançamento que eu vou ter a presença da Madonna nesse lançamento. Claro, todo mundo adoraria ter a Madonna, nem sempre dá, né? Mas, ache alguma coisa ou alguém ou alguma coisa inusitada. Eu já fiz em alguns dos meus lançamentos misturas de coisas inusitadas. Por exemplo, cantores cantando junto que nunca cantaram junto. Lançamento de alguma peça de teatro que todo mundo gostaria de ver, mas a gente fez o lançamento durante o meu lançamento da peça, junto com o meu lançamento. Então, eles já juntaram duas coisas. Bom, você tem ideia uma vez, na E? Sabe o que eu trouxe? O Cirque du Soleil. Um pequeno pocket show do Cirque du Soleil, muito antes do Cirque du Soleil vir para o Brasil pela primeira vez. Então, eu fiz isso em maio e a primeira edição oficial do Cirque du Soleil no Brasil foi em agosto. A gente antecipou uma grande curiosidade que as pessoas tinham de conhecer o Cirque du Soleil. Pergunta se faltou uma pessoa no meu lançamento. Eu convidei 890 pessoas que era o que cabia no teatro, não faltou uma pessoa. E era um teatro público da prefeitura e não podia passar mesmo, porque é um teatro muito exclusivo no Parque do Ibra Poeta. Resumindo, eles puseram um contador, uma pessoa da prefeitura com um contador, não podia passar uma pessoa. E ainda assim, ficaram algumas pessoas para fora. Resumindo, gente, tem que ser um lugar inusitado. Você tem que ter alguma coisa, alguma atração também inusitada que as pessoas tenham curiosidade de conhecer e de ver. Bom, com isso você conseguiu levar as pessoas até o seu lançamento. Chegando lá, o que você precisa mostrar? Qual é o seu propósito? Qual é o seu conceito? Qual é a sua inovação? Como você vai levar as pessoas do ponto A para o ponto B? O que você está entregando que vai transformar a vida delas? Ou a forma de fazer alguma coisa? Ou a forma de conviver com alguma coisa? Ou a forma de comprar alguma coisa? Ou de vender? Ou sei lá o quê? Então é isso que o teu lançamento tem que ter. Não esquece, hein? Bom, acabou o lançamento. Chegamos de volta para o nosso trabalho e agora o que a gente precisa fazer? Escolher o nosso canal de vendas. Mas isso nós vamos falar lá no nosso vídeo de vendas. Você não pode perder o vídeo de vendas que ele é muito importante. Como eu falei, venda é o que faz o teu negócio acontecer. É quem manda na empresa de verdade. Depois que você escolhe o seu canal de vendas, você precisa escolher com qual produto você vai começar. E de que forma você vai apresentar esse produto. Isso se chama branding. Então, qual a embalagem, qual o nome, qual o slogan, qual o folheto, qual o material de apresentação, como que é o cartucho ou a caixa. Ou se ele é um serviço, como você vai apresentar esse serviço. Se é um site, se é através do marketing digital. De que jeito que você vai embalar o seu produto. É um produto mais popular, você embala de um jeito. Se é um produto mais sofisticado, você embala de outro. Vou contar uma coisa para vocês aqui muito curiosa e interessante. Eu aprendi muito com as marcas internacionais que eu distribuí. Eu tive uma empresa chamada PH Candy, que foi a maior distribuidora de cosméticos internacionais do Brasil durante 15 anos. Aí eu tinha exclusividade para todo o Brasil de várias marcas. Chanel, Carlinhos Herrera, Givenchy, Clinique, Clarins, Busson Henrique L, Paco Rabanne, várias. Em cada uma dessas marcas, eu tinha grandes reuniões de marketing para ensinar o como tinha seu marketing para fazer esse marketing aqui no Brasil. Eu tinha que entender lá como era feito, tropicalizar essa ideia e colocar isso no Brasil. E com isso eu aprendi muitas ferramentas de marketing. Algumas eu vou compartilhar com vocês aqui. E uma delas era a Chanel, que é uma marca que trabalha muito bem o branding. Para você ter uma ideia, 90% do valuation, do valor, da empresa Chanel mundial é a marca. Por quê? Pensa bem, o que difere uma bolsa da Chanel de qualquer outra bolsa? Nada. Uma bolsa de couro, uma corrente dourada, uma corrente prateada. Qualquer um pode fazer uma bolsa daquela. Pode ou não pode? Quantas pessoas fazem bolsa por aí? Por que uma bolsa da Chanel custa 5 mil dólares e uma bolsa comum custa 100 dólares? O que faz você trafegar de 100 dólares para 5 mil dólares no mesmo objeto? O branding, a marca, o conceito, todo o storytelling que vem por trás, a história que vem por trás. O conceito daquele produto. Então, o que você precisa fazer é criar um branding da sua marca que venda para o seu público o conceito que você quer vender. Quanto mais assertivo for o branding, menos você tem que explicar. Se você tiver um branding perfeito, você não precisa falar tanto. O cara vai bater o olho e vai entender. Isso é sofisticado, isso é fácil, isso é popular, isso é prático, isso é tecnológico. Se você fizer o branding errado, você tem que dizer, olha, isso aqui é uma bolsa tecnológica. Por causa disso, disso, daquilo. Porque não está claro. Branding é uma coisa meio intangível, uma coisa que você capta e percebe no primeiro olhar naquele produto, naquele serviço. Por que que todo restaurante de hambúrguer é vermelho? Por que que os logos são vermelho e amarelo? Quase todos têm vermelho e amarelo. Então, são coisas do branding que fazem você captar que ali é alimento, que é rápido, que é gostoso. E isso é traduzido pelo vermelho e pelo amarelo por várias razões. Resumindo, o seu branding precisa ser prático, eficiente, rápido de entender, para que você não tenha que explicar muito. Se você tiver que explicar demais, você vai gastar muito dinheiro em marketing explicando ao que você veio. Então, acerte o branding, acerte o seu plano de vendas, em qual canal de vendas você vai vender. Mas, para tudo isso, você precisa, antes de qualquer coisa, conhecer o seu público. Para quem você está vendendo? Homens, mulheres, que idade, que região? Quem é essa pessoa para quem você vai vender? Porque aí você vai desenhar o seu lançamento, o seu branding, o seu marketing, o seu canal de vendas para chegar naquele crítico. Quanto mais preciso for esse tiro, mais gente você mata com ele, certo? Mais gente você atinge com ele. Então, acerte o tiro, acerte a veia, para acertar a venda, sacou? Então, tudo isso tem que estar no seu plano de marketing. Qual é o lançamento? Qual é o branding? Qual é o canal de vendas? Quem é o seu público? E quais ações você vai fazer para chegar nesse público da forma mais eficiente, mais rápida e mais econômica possível? Lembrando que marketing é empilhamento e marketing é falar a mesma coisa de várias formas. Bom, gente, não esqueçam de assinar esse canal, que tem várias notícias para vocês, novidades e muito ensinamento sobre educação empreendedora, sobre marketing, sobre vendas, sobre empreendedorismo feminino, que a gente sabe, né? Só empreender. Liberta! E olha, liga as notificações para não perder nenhum vídeo. Estamos fazendo vários vídeos sobre essa nossa série, Como Começar um Negócio, e você não pode perder nenhuma. Sabe quantos vídeos tem aqui atrás? Já tem como encontrar sua paixão, como fazer inovação, como fazer um plano de negócio, como vencer o medo. Volta lá para assistir os vídeos anteriores, se você perdeu algum. E fique ligado, que semana que vem tem mais.